Tá 2007 Eita mano Tá, calma aí Já vamos organizar aqui já Eu tô bom já nesse jogo Ó, já vem colocando tudo Tá, isso aqui Eu não sei o que é isso aqui Ah, mas acaba aqui Essa roupa Caramba mano, tem muita coisa agora Mulher que tem muita coisa Caramba, o tanto de caixa Vamos resolver Nossa, meu Deus Tem muita coisa Tá, vamos resolver essas caixas primeiro Tá, calma Caramba, o negócio tá sujo ali ainda Mano, vou ir já abrindo aqui Calma, calma que eu tô perdido É muito em forma Ah não, isso aqui é da cozinha Isso aqui Nossa, meu Deus A gente deixa aqui O negócio tá ficando um pouco Difícil Que que é isso Na última vez eu guardei Na gaveta Tá, o óleo Bota embaixo, né A última vez eu deixei em cima E não deu muito certo não Que que é isso Vou deixar aqui em cima da mesa Ah, adesivo Ah, maneiro Tudo organizadinho Tudo Bem bonitinho Mano, esse jogo aqui é bom, vai Tem como abrir geladeira A brilha geladeira não Não consigo nem falar direito Peraí, bota ali Aí, direito Tá, essa aqui Na última vez eu botei Aonde Calma, calma Deixa eu acabar aqui Tá, isso aqui Eu deixei No banheiro Aqui embaixo Tem umas coisas que é só repetir Que que é isso, véi Ah, tá Nossa, meu Deus Isso, ó Tem uma caixa lotada ali ainda Uma caixa não, né Várias caixas Tá, será que eu Ah, não, posso deixar sujo assim mesmo, né Ó, então tá de boa Só fechar aqui Vamos botar aqui Ah, não Que eu posso abrir Olha só Tá, alicate Deixa ali dentro Mano, tem Não posso esquecer das gavetas, véi Tem muito espaço aqui Pra guardar ainda Isso aqui é um estojo de maquiagem, né Mano, remédio Mano, remédio Eu acho que é remédio A gente deixa ali Isso aqui é fio dental Eu tenho quase certeza que é, né Ah, tá Tem coisa aqui, ó Caramba, mano Que jogo é esse, véi Tá, isso daqui Eu acho que é um bom ar Tá, beleza Aqui a gente já fechou Agora Vamos pro quarto aqui Deixa eu ver se tem mais Nossa Que que é isso? Que quarto é esse, véi? Que quarto é esse aqui? Nossa Aqui tem muita caixa Misericórdia Tá, vamos deixar Aqui em cima Tá, eu não sei o que que é isso Tenta guardar aqui Tá, vamos deixar Aqui Monitor Já vou botar Aqui em cima Já Aí Beleza Tá tudo bonitinho Tudo organizado Deixa eu diminuir o zoom Não, vai Ficou muito longe Tá, o relógio Eu vou botar Ele aqui A gente mexe no computador E já vê a hora Que que é isso Mano Vou botar aqui Isso aqui Qual é a foto? Ah, eu posso botar aqui Calma Olha Tem mais gaveta aqui Mano, mas isso aqui deve ser pra roupa, né? Tá, um bonezinho A gente já vai vir aqui, ó Organizando Tá, isso aqui A gente já bota aqui Igual da última vez Da última vez foi assim também Só o sutil, né? A gente vai deixar Uma gaveta separada Sapato a gente deixa aqui embaixo Mano, essa bota aqui Tá me perseguindo, hein? Ih, tá tendo muito tênis Tá, calma aí, mano Ah, eu posso deixar aqui embaixo, né? Mas acho que o pé tá invertido, né? Tá, pera aí Mano, calça Eu vou deixar aqui Tá, a saia Eu vou deixar aqui Da minha esposa Agora A gente vem aqui Organizando tudo Tá, o que que não tá dando Pra colocar no cabide? Calma Tá, esse cabide É diferenciado Pelo jeito Ele é de calça Então vamos deixar as roupas Separadas, então Joguinho A gente bota aqui em cima Pra ter um acesso rápido Cara, tem muita coisa Que tá errada aqui Porque a gente tem Muito cômodos agora Então deve ter Bastante coisa errada Mas primeiro A gente tem que eliminar As casas Pra gente saber O local certo Mano, sempre parece Esse negócio de arquivo Aqui, velho Eu não consigo Botar debaixo da cama Eu vou deixar aqui em cima Vou continuar organizando Aqui as cuecas E calcinha E se eu botar? Pera aí Vamos ver se Esse saião Ah, tá vendo? Tá interessante O que que é isso aqui? É um É um dado diferente, né? Beleza Tão acabando as caixas Aqui do quarto Tá Esse daqui Eu vou botar Nesse quarto Aqui Calma Vou mudar O lugar Mais uma calça A gente vai ter Que guardar O que é isso? É um tênis? Pelo jeito É um tênis Isso aqui Bem feio, né? Ainda Vamos organizando Tudo bonitinho Tudo bonitinho Ah, isso aqui É uma cozinha Isso aqui é uma cozinha Isso aqui é um avental De cozinha Vou deixar aqui em cima Depois a gente volta Isso aqui é um tapete Isso aqui é um tapete Não é não? Deixa Abaixo da cama Tá Esse daqui é um lixo De cozinha De cozinha Não, de banheiro Parece que é um piso Mais um Tá, beleza Aqui acabou Tem umas coisas Que ficou aqui Vou deixar aqui Isso Vou botar na mesa Mano Mais três caixas Beleza Só faltam duas caixas Pra gente saber se tá certo ou não As coisas que a gente fez Ah, peraí Vamos organizar isso aqui Ah, não tem como tirar Esqueci, velho Eu esqueço disso Não tem como colocar Ah, tá tendo muito enfeite Beleza, mano Ih, tá faltando caixa ainda Nossa Meu Deus do céu Tá, esse aqui Negócio de jogo, né É a última, hein Última caixa Pra gente ver o que tá errado E o que tá certo Vou botar aqui embaixo Vou botar aqui embaixo O que que é isso Isso aqui Tá parecendo um cobertor Vou botar na cama Tá Meu Deus do céu O que que tá de errado aqui Não, até que na sala Não, até que na sala Tá tudo certo Agora vem nesse quarto aqui Tá, tem Algumas coisas bem errado Tá, isso daqui Talvez fica no quarto Talvez fica no quarto O que vai sujar O negócio vai sujar é muito, hein Cara, vou botar isso aqui no guarda-roupa Tá, aqui Tá tudo certo Agora a gente vai ver aqui no banheiro Esse aqui sempre tá errado Essa toalhinha Mano, essa toalha Aonde eu boto Ah Moleque Eu não tinha reparado isso Tá faltando uma Esse avental Esse aqui eu acho que é um avental Mesmo A gente bota ele aonde Deixa eu botar aqui, ó Ah Perfeito 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 Rascal O que que é isso Rascal Será que pode ser alguma coisa Da cozinha Não sei o que que é isso Ah, tá começando a ficar Ah, tá Beleza Só foi Eu queria falar que tá ficando Um pouco difícil Conseguir achar um lugar Pra ele Tá Esse daqui Tá na cozinha Só falta tirar Esse daqui Cara Isso daqui Tá me pegando, hein Ah, será que isso aqui é Sabão em pó Mas não deve ser Mas não deve ser, mano O que pode ser isso Meu Deus do céu Tá, o quarto tava piscando O quarto tá piscando Ah, não Ah, acho que tá piscando Ah, não Tem O que que é isso aqui Ah, tá Beleza Agora o quarto tá de boa Cara Isso daqui Caramba Ah, é só pegar Que negócio De Sei lá Deixar no banheiro E ó E tentar botar ele na sala Perfeito 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 Tá Isso daqui Tá me pegando, hein Cara Isso daqui parece um disco O que é isso O que é isso Eu não sei aonde Eu posso colocar isso Ah, beleza Guardamos Esse piso aqui A gente pode deixar aqui também, né Aí, ó Caramba Consegui tudo Mano Eu sou muito bom Vamos tirar foto do Do quarto Tá, vamos ver Grande dia Já posso ir pra cama Tchau 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 Tchau